E a época mais iluminada do ano está chegando. No shopping de Ipatinga, a decoração já está pronta. E o Bom Velhinho chegou na manhã desta terça-feira para fazer a alegria de crianças e adultos. O tema deste ano é o Mundo Bita e o Grande Natal. O feriado foi mágico com a chegada do Papai Noel neste shopping em Ipatinga. Crianças de todas as idades lotaram o estacionamento à espera do Bom Velhinho. A família veio em peso. A magia do Natal transforma os olhares que ficam atentos a cada detalhe. E esta é a hora mais aguardada após dois anos sem contato com o público. O Papai Noel chegou em grande estilo e olha só, acompanhado do personagem Bita. Tem expectativa muito grande para a chegada do Papai Noel. E você, o que você está achando? Ficou impressionada com o Bita ou com o Papai Noel? O Papai Noel. Estava com saudade dele? Sim. Linda, linda. Muito bem programada. E as crianças, olha a alegria nos olhos delas. É muito bacana. Agora vem cá. Você, o que você mais gostou? Do Bita ou do Papai Noel? Ou os dois? Os dois. Ah, é claro, né? Poderíamos perder essa oportunidade de um evento tão bonito e bacana como esse. E você, o que você está achando dessa festa? Estou achando muito legal que veio o Papai Noel, está tendo vários brindes, veio o Bita, está muito legal. A estimativa de público no shopping para esta temporada de Natal é superior a 700 mil pessoas, segundo os organizadores. A expectativa é que a magia e o encanto possam trazer boas expectativas de vendas para este ano. O que a gente mais gosta de fazer, que é comemorar o Natal, a gente não pôs durante dois anos. Então a gente se preparou, planejou para trazer um Natal extremamente especial em 2022, que é o Mundo Bita. É um ano muito especial para a gente também, a gente comemora 24 anos de existência. Então tinha que ser um Natal especial. A decoração natalina está bastante colorida e iluminada. O tema este ano é o Mundo Bita e o Grande Natal. Neste espaço, os visitantes poderão se divertir nos brinquedos. São várias atividades interativas, entre elas, esta roda gigante de 10 metros. E é claro, eu não vou perder tempo. Mas para não perder tempo, é preciso ficar atento à programação. Então tem meet e greet, onde as crianças vão poder tirar fotos com o Bita, tem área de recriação para as crianças, carrinhos de mola. Então tem muitas atrações, fora as que o shopping já proporciona no dia a dia. A gente colocou tudo no site do shopping para ficar bem completinho e ninguém ter dúvida que estão tantas atrações. A galera pode conferir tudo certinho lá, como tirar a foto com o Bita, marcar seu horário. A gente pensou em todos os detalhes. A gente pensou em todos os detalhes.